O que representa para vocês essa reforma que o município realizou dando ampliação também e dignidade aos alunos do Otacílio Gomes do Estado? Essa reforma representa um melhor aprendizagem para o nosso aluno. O aluno só vai ter aprendizagem se ele tiver conforto na escola, se ele tiver ambiente apropriado para a sua aprendizagem. A Secretaria da Educação nos trouxe, junto com o prefeito Taironi, uma dignidade no nosso trabalho educacional. Antes disso, nós trabalhávamos com o teto caindo e hoje nós recebemos uma escola estruturada com equipamentos novos, com salas climatizadas para uma melhor aprendizagem do aluno. É isso que nós queremos, que nosso aluno seja um cidadão crítico e que ele tenha conforto na sala de aula, é igual um aluno do poder da classe média e rica. E hoje nossa escola tem uma escola igual uma escola particular, com todo equipamento, estrutura e climatização. A senhora ficou até emocionada quando foi discursar, a senhora estava lembrando evidentemente o que era antes esse educandário para a visão que a sociedade hoje tem, dignidade que a senhora falou para o aluno. Olha, antes nossa escola era desacreditada, a estrutura caindo, as famílias, eles não estavam colocando as crianças para estudar aqui, que disse que não colocaria numa escola onde o teto poderia cair na sua cabeça. Hoje nós já tivemos um aumento de mais de 50% das nossas matrículas, que antes existiam. Nós terminamos o ano letivo com 80 alunos e hoje nós já estamos com a matrícula de 145 alunos, fora as mães que estão procurando nesse dia dessa inauguração. Já recebeu até fartamento escolar? As crianças receberam já simbolicamente o fartamento escolar e já está guardado aqui no nosso almoço xarifado da escola para ser entregue a toda eles. Obrigado, Nacuá, parabéns. Obrigada e queria dizer obrigada meu querido prefeito Tairone, ao vice-prefeito Zenildo, à secretária de educação Chimara e toda a equipe da educação que nos ajudou a conseguir o que está sendo realizado em nossas escolas. Nessa escola.